Vida do chancadeiro Põe a jangada no mar Vai sem medo, pobre homem Que Janaína vai te ajudar Jangadeiro nem valente Tudo tem que enfrentar Pois sabe que atrás deixou Com alguém a esperar Vida de jangadeiro É no mar, no mar, no mar Vida de jangadeiro É no mar, no mar, no mar Vida de jangadeiro É no mar, no mar, no mar Vida de jangadeiro É no mar, no mar, no mar Bem longe Apontam as velas Tarde e o sol vai caindo Esse dia foi tão triste Lá no mar ficou mais um Esse dia foi tão triste Lá no mar ficou mais um Janaína, por favor Jangadeiro não voltou Será que ainda navega Ou a jangada se afogou Será que ainda navega Ou a jangada se afogou Morte de jangadeiro É no mar, no mar, no mar Morte de jangadeiro É no mar, no mar, no mar Bem longe Bem longe Bem longe Apontam as velas Tarde e o sol vai caindo Esse dia foi tão triste Lá no mar ficou mais um Esse dia foi tão triste Lá no mar ficou mais um Janaína, por favor Jangadeiro não voltou Será que ainda navega Ou a jangada se afogou Será que ainda navega Ou a jangada se afogou Morte de jangadeiro É no mar, no mar, no mar Morte de jangadeiro É no mar, no mar, no mar Morte de jangadeiro É no mar, no mar, no mar Morte de jangadeiro É no mar, no mar, no mar Morte de jangadeiro É no mar, no mar, no mar Morte de jangadeiro É no mar, no mar, no mar Morte de jangadeiro É no mar, no mar, no mar Morte de jangadeiro É no mar, no mar, no mar Obrigado.